A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Now you've got a turn on Good evening! Good evening! Good evening, D'accord! How are you? Yeah! Yeah! Yeah, it's looking beautiful tonight! Let's go! Yeah! Yeah! It's over! Talk at us over! Yeah! Essa é a chuva que eu venho limpar o mal e trazer a paz Veio na hora pra mostrar quem são os reais Chegou cura e bem fresca, precisávamos de um banho Luta-te a nós, ser humilde e realiza o teu sonho Isso é pra todo que sente, da língua pro dentro O ritmo é consciente, é frutar pra mente, é fular Segura a oportunidade que precisávamos de novo para ser feliz A hora é esta! Então comunica a tua família que estamos prontos pra começar a festa! Yeah! Yeah! Ok! Let's go! A luta! A luta continua E a vitória é certa Yeah! A luta! A luta continua E a vitória é certa É só miséria onde há o bem Só aí são perseguidas Em nome da ambição Vidas foram roubadas Irmãos diziam que a união Ver mais nem seria Ação só faz hipocrisia A passar na via e volar Veio mostrar a oportunidade Que precisas para seres feliz A hora é esta Então comunicando a família Que está mostrando que a começar A festa A luta A luta continua E a vitória É certa A luta A luta continua E a vitória É certa A luta continua A luta continua A luta continua A CIDADE NO BRASIL 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 Música composta para os teus ouvintes com som Neste teu cérebro se azear o fome Vai! Liga para o teu black e diga que estamos bem aqui Em pleno Dakar, chevo em desliga A TV foi Eu nunca iria ficar parado aí à espera Nesse cabo do mal me puseste na lixeira Eu não, eu não 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 Break it down Oh Yeah Chill Põe o volume no 10 Fuck it Põe o volume no 10 Yeah Yeah Check Se a propaganda for enganosa A tempestade vem taratosa Não me importo o que tiras Este é a real decisão Sei que pensava isso é brincadeira Mas eu também sou que a coisa é séria Não me importo o volume no 10 Não me importo o volume no 10 Já estou capendo 3, 2, 1 Eu nunca to Sei que pensava que não daria Sei que pensava que não aconteceria Só que acontece eu feio Quando tu não esperavas alguma bivada Oi Olha o volume no 10 Oi Olha o volume no 10 Oi Olha o volume no 10 Diga Não dá o volume no 10 Fuck it Olha o volume no 10 Já sei Crazy Olha o volume no 10 Já sei Fuck it Olha o volume no 10 Diga Não dá o volume no 10 Diga Everybody put your hands up Like this, 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 like this Don't say, fula, 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 fula Okay, nice I can't hear you I can't hear you I can't hear you I can't hear you Wow, wow It's okay Well, basically, if you really like our show right about now, we do have t-shirts and CDs for sale So please support an African band like us We're here for your pleasure So if you like the show, let me hear you clap right now Let me see you clap right now if you're liking the show so far Thank you very much Thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you Há muito que eu procuro paz pra descansar e eu não consigo encontrar Eu me pergunto quanta gente aqui é Dakar tem vivido nessa situação Quanta gente Há quem levanta cedo vai em busca do pão Mas não consegue encontrar, fica frustrado, perda a cabeça Mas não fiques dessa, meu irmão Há muita gente com pouco e poucos com tanto e eu só me pergunto porquê deste sofrimento Enquanto uns tem, muitos passam fome de tanta forma até esqueci-me do meu nome e tu Estás aí simplesmente a olhar, tudo que está perto, o que está se a passar Eram suposto estarmos unidos, afinal no fim das contas todos somos Afinal no fim das contas todos somos, né? Filhos dessa luta Filhos dessa luta Nós somos filhos dessa luta E eles são os filhos da puta Filhos dessa luta Filhos dessa luta Nós somos filhos dessa luta E eles somos filhos da puta E eles somos filhos da puta E eles somos filhos da puta Há muito que eu procuro paz para descansar Mas não consigo encontrar Eu me pergunto quanta gente aqui é Dakar Tem vivido nessa situação Quanta gente Há quem levanta cedo, vai em busca do pão Mas não consegue encontrar, fica afestado Perde a cabeça, mas não fiques dessa Meu irmão Crianças dormem nas ruas Sem proteção, a gasolina lidera No meio dessa situação A criança olha, mas não quer viver E é assim que costumamos viver E tu, tu estás aí simplesmente a olhar Porque saber tudo está se a passar Era suposto estarmos unidos Afinal, no fim das contas, todos somos Afinal, no fim das contas, todos somos, não é? Filhos dessa luta Filhos dessa luta Nós somos filhos dessa luta E eles são os filhos da puta Filhos dessa luta Filhos dessa luta Nós somos filhos dessa luta E eles são os filhos da... Filhos dessa luta Filhos dessa luta Filhos dessa luta Filhos dessa luta O que? O que? O que? Me? Yo, 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 let's go! Let's dance! We just take it day by day trying hard to maintain We still go off the top domain Do-re-mi-fus-so-lady You got whack rhymes on your melodies We give off the right energy We give yo the right to party Celebrate the freedom of expression Hidden in years of oppression Feel the sensation Ah! 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 Vamos lá! 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 Play! 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 Surpresa! Play! Play! Swag! 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 Três vezes, ok, não curto, sendo o mundo perfeito Nem todos vão amar o que nos toca satisfeitos Carreiros da bandula, houve os certeiros Sem tempo pra pressa, o queira é sempre e meia Escapara, não estávamos sem tempo pra brincadeira A luta continua na quebra, até barreira Mas preconceitos, humanos com defeitos Então sem cobranças, somos imperfeitos Se a casa cair, caímos com ela Sem pressa, devolve-nos Então, press play If you wanna get it, turn it up right now And let me see you playing Now, press play Já não há como parar O caminho é pra frente Então não tens como travar Só press play Play, play, play Play, play Play, play Só press play Slay, slay, slay Slay, slay Slay, slay Põe em dedos, press play All you gotta do is 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 press play We keep the fire We keep the fire burning one time You know what it is Vula bending the place to be Sinecada, car You ready for me? Tick 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 My shot to blaze 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 Niggas just say Cause I'm a queen's representer We gotta come together Plan on how to gather From these acres to political power Niggas hate about the men Niggas like your money But an hour How you mad? Cause I rep without an accent Mad cause I push election Push an accent Thought you was my brothers Skimming on my floor Like the fall of dread towers But I get four I learn the blueprint On how to stand tall Survive stormy weather Sillin' gasp Man with chicks Fabulous friends Not to add it to your knowledge From hip hop I brought names to college My lesson I witnessed the fall Of our dynasty But this ain't them or Jay-Z No Represent your labels Cause they did no numbers But my flow comes in the table So I'm running for cars I'll make you bite the dust Yeah, 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 yeah I'll make you bite the dust I'll make you bite the dust Yeah, 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 yeah I'll make you bite the dust Bite the dust Bite the dust Yeah Bite the dust I'll make you bite the dust I swear to God But let me get back To these niggas that's hating Man, because I'm back And the funds ain't stacking Man, listen But let me explain They do it for the favorite Hair poppers in my vein Man, listen So there's no point To anticipate I'll disintegrate Any thought you create Man, listen Cause some of y'all are nice Some of y'all are new Bray the 25 cents Let's get broke If rock slow Won't make sense Yeah, go be gone Like a gold electricity I'ma be here Cause it bothers my melody And even through old age And hair pop I still spend my rage, dawg Man, listen So talk what you want Man, listen And do what you must But if you touch me I'll make you bite the dust I'll make you bite the dust Yeah, 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 yeah I'll make you bite the dust Ha! I'll make you bite the dust Yeah, 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 yeah I'll make you bite the dust Bite the dust Bite the dust Yeah, bite the dust I'll make you bite the dust I swear to God Vamos lá. 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 Isto é rapé, pensando mostrar e pro coração não vê Abrir as portas que não conseguem, eles dizem que somos bons Se estás a curtir, eu quero mãos ao ar Se estás a curtir, eu quero ver na sabana Se estás a curtir, eu quero mãos ao ar Se estás a curtir, eu quero ver na sabana We are full of We don't, we don't, we don't want that weak shit We don't want that weak shit We don't, we don't, we don't want that weak shit Não querem que não tenha medo Puta em uma, 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 puta em uma now Yeah Se inscreva no canal. Please come down if you can. Let's have fun. We're here for a good time. We're here for a good show, right? Bring the little man. Little man's gonna be with me. Okay, okay. Everybody. We're gonna stand up. We're gonna stand up. Trust me. You wanna stand up for this one. Yeah, yeah, yeah. Come closer. Come closer, everybody. No problem. Let's get closer. Let's turn this into a party. Yes, we all here. Pretty much. Okay. Little man. That's my favorite right now. Chill. My man. Chill. Chill. Let's do this, guys. We're ready here. It's party time. Exactly. Let's finish with a bang. Nice. Are you guys ready? I'm gonna ask you to get a little closer so I can feel everybody's energy. You're ready? It's gonna go like this. Let's go. Put your hands in here. Put your hands in here. One time. Put your hands in here. Put your hands in here. One time. Put your hands in here. Put your hands in here. One time. Put your hands in here. Hey. Vida longa e o que eu pedi no mora são preciosos e seus Mais saúde e harmonia, o que eu desejo e para os meus Venham quedas, venham merdas, o que eu quero é que os meus Respira tranquilidade, desejo igual por os teus I want, move on my people, keep it on evil Everybody hustle, more we legal But us with white bitches with the family Everybody's having fun, turn it up, loud as well Hands and hips, don't give a word Shots over here, shots over there, that's why Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias Put your hands in the air Put your hands in the air one time But I don't rhyme, but the Trinity keep me I'm taking food from my plate, now that's it Give me time, but I need my time Give me my once about that time Been like this, as I walk in the park Love like this, so I'm gonna ride Eu já gritei, já chorei Compulsão viram mais continuo Persisto em ter desta estrada E quase intensas recuo Eu sou um mole, eu sou a chuva Que venho limpar o mal Pra trazer o bem que é o essencial Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias And now, I'm gonna ask you to get closer Please get closer Please get closer I need you to get closer right about now Before we finish off with a bang Are you guys ready? We're gonna jump in the count of three Happiness And that's one We're gonna jump on four, right? Happiness And that's two Are you ready to jump with me? Happiness And that's three This is the last one Happiness You ready to jump? You ready to jump? Everybody Jornal! Hey, hey 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 Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias Eu vivo a vida, tão como ela é Haveram quedas passadas como o vos, tem pé Distezas e alegrias Distezas e alegrias Distezas e alegrias Yeah Thank you very much, Dacar. Thank you very much. Merci. 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 Thank you. Merci. 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 Thank you for coming out. Thank you for being here. Your energy was amazing. We had a lot of fun and we had a lot of fun with you guys. Hell yeah. Yeah Thank you Obrigado! Nós somos você! 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 Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! É magnífico!